Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, pois quero falar pessoal o significado de você sonhar que briga com seu ex-namorado, tá bom? Sonhar que está brigando com o ex-namorado é um sonho muito comum, tá bom pessoal? Sonhar que briga com o ex-namorado não é um bom preságio, já que indica que existe mágoas de ambos os lados. Provavelmente a relação não acabou de maneira amigável, ocasionando em sentimentos negativos. Mas saiba que cultivar essas emoções não te faz bem, por isso se livre do que está sentindo, coloque tudo para fora, assim poderá se sentir leve e forte para seguir em frente. Quando essa fase caótica passar, você estará bem para se abrir para uma nova paixão. Sonhar que briga com o ex-namorado, pessoal, muito ligado a mágoas do passado, entendeu? Pode ser também que você não tenha superado o fim da relação, então às vezes você tem sonho brigando com o seu ex, ou essa pessoa já te fez muita raiva, entendeu? Então, significa que você está alimentando um sentimento negativo em relação a essa pessoa. Por mais que você goste, por mais que você ame essa pessoa, você também tem raiva e sentimento negativo relacionado a ela. Muitas vezes você quer, às vezes, que ela se dê mal em alguma coisa, entendeu? Tem pessoas que amam, mas também quer ver o outro caindo, entendeu? Então, você pode vir a sonhar de estar brigando com o seu ex-namorado, tá bom? O que alimenta sentimentos negativos em relação ao seu ex, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, qualquer coisa, comentários, sua opinião e até mais!